Impressão solvente, impressão eco-solvente, impressão UV e a impressão digital látex. Qual que é a principal diferença entre elas ou o que é de fato a tecnologia de impressão? É nesse vídeo que eu vou te mostrar as quatro principais tecnologias, quatro principais tipos de impressão digital que tem no nosso mercado de comunicação visográfica e eu vou te falar os pontos positivos e negativos, pelo menos um pouquinho deles aqui nesse vídeo. Meu nome é Judo Adonai e sim, eu sou CEO fundador aqui da Apco e eu ajudo empresários de comunicação visográfica a deixarem de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. E já se inscreve no canal, curte esse vídeo porque eu posto conteúdo diariamente ajudando você a virar a chave no teu negócio. Olha só, existem quatro principais tecnologias de impressão digital que são utilizadas no mercado de comunicação visual e também na parte de gráfica rápida. Por quê? Porque provavelmente se você está vendo esse vídeo é porque você pensa em comprar uma máquina nova, talvez comprar sua primeira máquina ou até mesmo trocar a máquina que você está hoje e você não sabe qual delas é o primeiro passo de tecnologia de impressão digital. Então, talvez você não saiba a melhor marca de impressora, talvez você nem saiba qual é o melhor tipo de impressão digital para a tua realidade. E eu vou começar pela que tem mais tempo de mercado, que é a impressão digital solvente, tá? Bom, primeira coisa que eu quero te falar aqui, independente do tipo de impressão, existe um fator determinante que é a resolução, né? Porque o tamanho do pingo da tinta, o que a gente chama de picolitro, vai determinar a resolução, tá? Esse é o primeiro fator que, independente da tecnologia de impressão, você precisa perguntar para o fabricante ou para a marca, enfim, para o vendedor da máquina para você, qual é a picolitragem, porque isso vai influenciar, inclusive, no preço da máquina, beleza? Quanto menor o tamanho do pingo, maior a resolução, porém, maior vai ser o investimento também, porque a máquina, a cabeça da impressão vai ser relativamente mais cara, fechado? Bom, o que que acontece? Na impressão solvente, você acaba tendo um pouco mais de restrições às mídias flexíveis. A impressão solvente, ela tem uma maior durabilidade. Por quê? No processo como um todo de impressão digital solvente, você tem, antes da parte de passar a cabeça de impressão, você tem uma mesa pré e pós, que elas estão aquecendo o adesivo, a lona e etc. Aquecendo a mídia. Por quê? Porque quando passa na mesa de trás, abre o poro, por exemplo, do adesivo, a cabeça de impressão vai jogar a tinta lá dentro com o diluente, a base de solvente, e na frente ali vai ter o processo de secagem para fechar esse poro. Então, esse é o processo de impressão digital solvente. Então, quanto mais forte for o solvente, mais tempo vai durar a impressão. Por isso que, não sei se você pegou essa época, né, mas as impressões digitais solvente antigamente chegavam a durar seis anos, sete anos expostos ao sol. Hoje não. Hoje uma impressão solvente, ela vai durar dois anos, três anos no máximo. Porque hoje, mesmo sendo solvente, as marcas, fabricantes de tintas, elas diminuíram a potência desse diluente, desse solvente, até por uma questão ambiental. E aí entra o segundo fator, né, que é a impressão ecosolvente. Mas antes de falar sobre a impressão ecosolvente, eu quero falar para ti um ponto positivo, que tem um baixo custo hoje para você adquirir o equipamento desse. Existe, inclusive, não só a oportunidade de você comprar um equipamento novo de impressão solvente ou ecosolvente, mas também até de alugar aí, que são opções que tem no mercado. Eu lembro que na minha época não tinha, né, ou você se abraçava, tinha o dinheiro para comprar a vista, ou você financiava lá, pagava três máquinas. Esse é o ponto positivo, é um valor mais baixo de entrada. Agora, um ponto negativo é que você vai restringir alguns mercados. E também tem algumas grandes marcas hoje no mercado que estão exigindo outras tecnologias de impressão, que eu vou falar, inclusive, para você nesse vídeo, no terceiro tipo de impressão digital, beleza? Então, um ponto positivo, tem um baixo custo de investimento. O ponto negativo é que você vai estar restrito a alguns mercados de grandes marcas, beleza? Tinta ecosolvente. O processo de impressão da máquina é exatamente o mesmo, tá? Vai ter uma mesa pré e uma mesa pós, que vai estar aquecendo a mídia para jogar a tinta ali dentro daquele poro. Só que, como a tinta ecosolvente, o diluente, ele é um solvente menos agressivo ao meio ambiente e também à mídia, a tua tinta, ela vai durar menos. Ela vai evaporar mais fácil quando receber o calor, que é o sol, enfim, o raio UVA ou o UVB, né? Que tem essa diferença que é a luz solar e a luz natural, beleza? Mas, no caso aqui, uma coisa é que a impressão, tanto o solvente quanto o ecosolvente, elas são restritas ao CEMIC. Cyan, Yellow, Magenta e Black, que são as quatro principais cores para impressão. O que vai ter de BO nesse caso é que você não vai ter, por exemplo, variações. Você não vai ter um branco, você não vai ter um verniz, nem no solvente, nem no ecosolvente, tá? Então, isso acaba sendo um ponto negativo. A tinta, ela acaba sendo um pouquinho mais cara, a tinta do ecosolvente, tá? Comparado ao solvente, por uma questão até de sustentabilidade, e ela é menos durável, esse é um ponto negativo. Mas o ponto positivo, que ela tem um diferencial até do odor, da sala onde a máquina vai ficar, não fica tão pesado o cheiro. Tem a questão de você ter uma máquina que ela já é mais ecologicamente correta, não é algo, né, tipo, a sustentabilidade no talo. Não, porque o diluente da tinta é solvente, isso vai impactar sim. E eu acho que até nesse vídeo você pode utilizar esse conhecimento que eu tô te passando pra você poder explicar, às vezes, porque às vezes o teu concorrente usa uma impressão digital solvente, a picolitragem da cabeça de impressão é maior, ou seja, tem uma resolução pior que a tua, e agride mais o meio ambiente. Se você tem uma ecossolvente, você pode usar esses pontos a seu favor, beleza? Bom, vamos lá. O terceiro tipo de tecnologia, tipo de impressão que a gente tem, é a impressão UV LED, que cada vez tem... Eu lembro até hoje, cara, quando eu fui pra feira em São Paulo, em 2014, e estavam lançando as máquinas de impressão UV, é um negócio assustador, né, 600 mil, 800 mil, 1 milhão de reais, agora a gente já tem máquinas de UV aí por 75 mil, que são as rolo-a-rolo, né, que imprime os flexíveis, lógico, tem dois tipos principais de impressão UV, né, que é a tecnologia rolo-a-rolo, que vai imprimir UV nas mídias flexíveis, e tem a flatbed, que tem uma cama, uma mesa, como essa daqui, e quem se movimenta em cima da mesa é a cabeça de impressão, e aí você consegue imprimir em materiais rígidos, madeira, como essa madeira aqui, como, por exemplo, a gente acabou de ver um vídeo da galera imprimindo UV na bola da Copa do Mundo agora, né, que não sei quando que você viu esse vídeo aqui, mas é o seguinte, a tecnologia de impressão UV, qual que é o maior diferencial? É que ela já é com o diluente da tinta, ele é orgânico, então já começa a se tornar uma impressão sustentável, muito diferente da impressão solvente e eco-solvente. Além disso, quando a tinta cai no substrato, seja num adesivo, numa lona, ou num PVC, num PS, numa mídia rígida, até o MDF mesmo, na hora que a tinta cai no substrato pela cabeça de impressão, tem várias lâmpadas, parece um carro alegórico imprimindo assim, na hora que a tinta cai na superfície, essas lâmpadas de LED, elas estão a temperaturas específicas para secar a tinta imediatamente, e isso faz, né, que é tipo, é uma impressão de cura imediata, de secagem imediata, isso faz, inclusive, ter um ponto positivo de não ficar esperando a tinta secar. Por quê? Porque já sai pronto, já sai seco, e isso te dá velocidade de produção, isso te dá capacidade produtiva, isso te dá também o quê? Uma durabilidade maior. Por quê? O que faz a tinta solvente e eco-solvente desbotar é o quê? Temperatura, porque vai abrir o pório e vai evaporar mais rápido a tinta. Já na impressão UV, a secagem da tinta é por raio UV, então isso vai fazer com que esse material dure mais. E aí entra o puta ponto positivo da impressão UV, né, que é o fato dela poder ter o quê? Primeiro, uma gama maior de substratos, de mídias que você pode imprimir. Tem máquina de impressão UV que ela seca tão rápido a tinta que ela chega a imprimir em cima da água. É assustador. Eu já vi uma máquina dessa e fiquei assustado, principalmente pela estabilidade da mesa de impressão lá. É uma doideira, tá? Mas a gama de produtos é muito maior para você oferecer. Você tem a questão de poder oferecer uma maior garantia e isso vai colocar você podendo deixar o seu concorrente em xeque se você tem uma tecnologia dessa. Agora tem um ponto negativo aí, que é o valor do investimento. Mesmo que tenham máquinas de impressão com tecnologia de impressão UV aí a partir de R$80 mil, talvez até um pouco mais do que isso, eu não sei, porque varia muito com base no dólar, né? Mas hoje uma mesa, por exemplo, uma flatbed, você não vai investir menos de R$250 mil numa máquina dessa. Então é uma máquina que sim, se ela não rodar no mínimo, no mínimo, 8 horas por dia, vai ser difícil você conseguir faturar de forma que pague esse investimento rápido. A não ser que você tenha um nicho de produto muito específico. Vou dar um exemplo para você. O cara que imprimiu a logo da Adidas na Copa do Mundo, meu irmão, aquele cara ali, ele conseguiu agregar valor, mesmo que foi uma impressãozinha pequena. Então a impressão UV tem esse diferencial de às vezes você pegar um serviço aleatório. Eu tenho um cliente, inclusive, que ele atende uma empresa de internet, de fibra ótica, e eles imprimem a logo do cliente em todos os modens. O cliente dele, que é o dono da empresa de internet fibra ótica, importa os modens, vende para os clientes, só que com a logo dele impressa, que esse meu cliente, ele pega, abre a caixinha, imprime em cima, coloca na caixinha de volta. Já o cliente dele não quer ter a mão de obra de colocar e guardar. Então ele agrega um valor assustador. Então, cara, infinitas possibilidades com a impressão UV, tá? Agora vamos lá, para a última dica aqui de tecnologia de impressão, que é a impressão látex. Mas fica comigo até o final do vídeo, porque além disso, eu vou te dar uma dica, porque talvez você queira o quê? Você está aprendendo sobre o tipo de impressão, mas você também quer saber o quê? Cara, qual que é o momento certo? Que perguntas que eu tenho que responder para saber o momento certo de comprar a minha primeira máquina ou uma dessas tecnologias que você acabou de me falar? Então a quarta tecnologia é a impressão UV látex, tá? Ela é chancelada, ou seja, acredito que até esse vídeo, pelo menos, existe uma exclusividade da tecnologia de impressão látex ser da HP, tá? Eu não sei até quando isso vai, mas nesse momento do vídeo isso está acontecendo, beleza? O que eu quero te explicar é que ela é ecologicamente correta. Até um dos maiores diferenciais de quem tem uma impressora látex é o selo Green Guard, que é um selo de ecologicamente correto. E grandes marcas como Americanas, Starbucks e várias outras marcas como até mesmo tipo McDonald's estão exigindo que boa parte dos materiais sejam feitos com material ecologicamente correto. Ou impressão UV ou impressão látex, tá? Então o que eu quero deixar de recado para ti é que o maior diferencial da tecnologia látex é que no processo de impressão, a própria mídia chega a 120 graus Celsius. Então assim, o que você tem de dor de cabeça lá de colocar esse material exposto é que, pô, você está tendo uma tecnologia de impressão à base d'água que joga a mídia ali a 120 graus Celsius. Então a hora que você joga essa mídia para a rua, para expor no sol, ela vai aguentar tranquilamente e vai ter uma durabilidade aí de 2, 3, até vezes muito mais do que isso. Depende, obviamente, da quantidade de exposição do sol, tá? O que é o ponto positivo aqui, tá? O ponto positivo, sim, é a sustentabilidade. É você ter menos concorrência, é você poder hoje cobrar mais caro porque você tem, sim, um diferencial. Até tem uma tecnologia que é o mais famoso deles, que é a tecnologia de antirrisco. Uma das cabeças de impressão da látex já vem aplicando essa espécie de verniz de proteção, que é uma tecnologia da HP mesmo, para fazer essa proteção na mídia antirrisco. Então ela já sai seca, pronta e com a proteção antirrisco. Outra coisa também que é um diferencial que já não tem na solvente nem na ecosolvente, mas vai ter também na UV, é você ter mais variação de tom de tinta. Por exemplo, na látex você tem o cian e o light cian. Você tem o magenta e o light magenta. Então são variações de tons, ou seja, você tem uma gama maior para entregar um produto cada vez com melhor resolução, mais fidelidade de cores, principalmente para aquele cliente de franquia, chato, homologado, exigente. Chato não, né? Eu tenho que cortar isso aí no chato. Exigente, exigente. A gente sabe que ele é chato, mas é exigente, né? Então esse cliente é exigente e você já vai ter esse diferencial na UV e na látex, tá? Qual que é o ponto também positivo? É que hoje, cara, você vai economizar na mão de obra, porque a impressão látex, você vai economizar laminação, você vai economizar aplicar vinil transparente para fazer essa laminação, ou ficar aplicando verniz laca na mão. Então você tem esse diferencial ali com a látex, além da sustentabilidade. E já um ponto negativo é que os consumíveis, em média, são mais altos, o valor custa um pouquinho mais caro, comparado a uma solvente e a exolvente. Então você tem que colocar na balança aí para quem que você vai vender e o que que você vai vender, tá? Mas você consegue vender com o valor agregado. E o que que é valor agregado? É, eu tô vendendo aqui, por exemplo, esse mesmo material para um perfil de cliente, eu vendo a R$8. Se eu pegar esse mesmo produto, fabricado com o mesmo custo, e jogar em outro local, eu vou vender com o valor agregado. Diferença que você já sabe, do café, né? Você compra lá a saca de café, o quilo custa R$18. Se você for comprar um quilo de café na Starbucks, você vai pagar pelo menos aí R$150. É isso que eu falo de valor agregado. É você poder ter um produto, às vezes da mesma forma, ou poder oferecer para um outro perfil de cliente mais exigente, que ele vai pagar mais caro. Fechado? O ponto negativo só seria um pouco que às vezes o teu time comercial não tá preparado, não tá treinado para conseguir agregar valor para vender para esses clientes grandes, né? Bom, agora para fechar com chave de ouro aqui, te dar um toque de especialista no assunto, eu vou te falar. Judá, qual é o momento para comprar a minha primeira máquina? Qual é o momento para eu aderir a uma nova impressão? Já tenho solvente, quero comprar uma UV. Já tenho eco-solvente, quero comprar uma látex. Estou com dúvida. Primeiro que esse vídeo já tem que ter dado uma clareza para ti sobre a diferença de uma máquina para outra, pontos negativos e positivos, tá? E já faz o seguinte, coloca aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida. Você está com dúvida entre uma solvente e uma UV, uma látex e uma eco-solvente, isso vai me ajudar a criar um próximo vídeo comparando às vezes uma tecnologia e outra e produtos mais específicos. Fechado? Mas a minha dica para você que está pensando em comprar uma máquina é o seguinte, qual vai ser a sua maior demanda? Qual é o produto que você quer fabricar? Qual é o perfil de cliente que você quer atender? Vou dar um exemplo rápido para você. Eu sempre trabalhei muito com sinalização industrial para grandes indústrias, só que eu atendi especificamente mais focado no granel sólido, que é fertilizante, milho, soja. E esse perfil de cliente ele tem muita poeira. Então eu sempre tive que oferecer uma linha premium para eles. Uma impressão UV, uma impressão solvente com uma película transparente. Não é adesivo transparente de impressão não, é película tipo vinil, polimérico, sabe? Tipo, oracal 651 transparente como envelopamento da placa. Então, como eu quero focar nesse cliente, eu, por exemplo, ter uma máquina de impressão solvente, para mim, nunca foi o meu foco. Nunca adiantou para mim focar muito nesse cliente, tá? Então a minha dica para ti é o quê? Veja para quem você quer vender, o que você quer vender e qual é o volume que tem disso no mercado. Se não você fala, nossa, eu quero ficar plotando com impressão UV as bolas da copa. Qual que é o tamanho desse mercado para você atender? Entendeu? Faz essas perguntas, por quê? Dependendo do momento, às vezes vale a pena você fechar com uma terceirização e fazer um teste de mercado. Eu fiz isso. Antes de ter a tecnologia de impressão UV dentro da empresa, eu fui fazer o quê? Fui fazer um teste de mercado. Eu fui lá, mandei rodar numa empresa em Curitiba, impressão UV, vendi para os meus clientes, porque em 2014, quando eu voltei da feira, minha cabeça já estava explodindo. Em 2015, eu botei impressão UV no mercado antes de todos os meus concorrentes sem eles terem a máquina e sem eu ter a máquina também. Por quê? Eu fiz isso pegando uma parceria com um terceirizado lá de Curitiba. Então, faz o seguinte, compartilhe esse vídeo com o teu funcionário, com o teu colega de trabalho, com o impressor da tua empresa. com certeza vai dar uma virada de chave, vai começar... Vocês vão poder olhar com uma visão diferente para o negócio de vocês. Fechado? Um abração e eu vejo você no próximo vídeo, mas curte o vídeo aqui, deixe um comentário e se inscreve no canal, porque eu ajudo vocês diariamente com conteúdo de comunicação, Zói Gráfica para você deixar de ser um faz tudo. Tamo junto. Até o próximo vídeo.